Como parte dos processos degenerativos sempre mencionados aqui, a Palavra, em nossa época, é concebida apenas em seu aspecto comunicativo, apenas em sua utilidade como meio de comunicação, isto é, de externalização e transmissão de pensamentos e vontades. Por mais que se diga que a Palavra tem alguma força na construção social da realidade, entende-se que essa força é de qualidade meramente psíquica, referindo-se à sua capacidade de moldar a consciência dos homens, configurando por consequência sua Weltanschauung, sua visão de mundo. A Palavra, para nós, portanto, é uma realidade apenas entre aspas, uma realidade subjetiva, completamente separada da objetiva, à externa, concreta, natural, real de fato. A história desse modo de relação com a linguagem pode remontar à cisão cartesiana entre res extensa e res cogitans, tão fundamental para a mentalidade moderna, ou mesmo além, antes mesmo dessa cisão. O fato é que, nas sociedades tradicionais, conforme testemunha uma infinidade de antropólogos, a Palavra é entendida de um modo completamente diferente. Ela é uma força estruturante da realidade mesma, não da realidade subjetiva, mas da realidade objetiva. A Palavra tem a realidade do vento que dobra as árvores, do raio que as inflama, da força que move as ondas, do sol que tudo ilumina, que tudo desvela. O verbo era no princípio, e, ao menos enquanto o mundo exista, o verbo nunca cessará de ser. No mundo antigo e arcaico, a verdade não é inteligível fora de um sistema de representações religiosas. não há verdade, aletheia, desvelamento, sem relação complementária com lethe, velamento, encobrimento, esquecimento. Não há aletheia, sem as musas, a memória, e a justiça. A nível do pensamento mítico, onde se encontram as mais antigas manifestações da verdade, a Palavra não é um plano do real distinto dos outros. Em um sistema de pensamento em que a verdade não é um conceito, não pode ser dissociada da balança, do ato litúrgico, da função de soberania, dos quais foi sempre um aspecto, uma dimensão. Quando Aquiles, por exemplo, presta um grande juramento, sua Palavra é inseparável de um gesto e de um comportamento. Quando a Rainha Altea amaldiçoa seu filho, sua maldição é Palavra e Postura. Agachada sobre a terra, golpeia o solo com força para suscitar a Irínia Vingadora. É a atitude do corpo que confere sua potência à Palavra. A voz obtém sua força do comportamento gestual. A linguagem verbal se entrelaça com a linguagem gestual em todo momento. Aproveitamos aqui para colocar uma breve nota acerca de um problema central que irá retornar nos vídeos futuros. A questão acerca daquilo que se perdeu com a passagem da sociedade oral, cidade alfabetizada, A oralidade está ligada inestricavelmente ao contexto simbólico extraverbal. O corpo, o gesto e mesmo o ambiente participam da mensagem. Já no mundo configurado pela palavra escrita, as palavras tendem a se destacar do corpo que fala, do gesto que as acompanha e do ambiente que as abriga. Tendem a se cristalizar, calcificar, fossilizar, abrindo para si um reino virtual e autônomo, subjetivo, meramente subjetivo. Todos esses comportamentos sociais são símbolos eficazes, operam diretamente em virtude de sua própria potência. O gesto da mão, o cetro, o ramo de oliveira enfeitado com lã, constituem assentos ou recipientes de uma potência religiosa. e a palavra pertence à mesma ordem. Tal como a mão que dá, recebe e toma, como o cetro que afirma o poder, como os gestos da imprecação, a palavra é uma força religiosa que opera em virtude de sua própria eficácia. Quando o adivinho, o poeta e o rei de justiça, os três mestres da verdade em todos os povos indo-europeus, pronunciam uma palavra, esta é sempre uma palavra de tipo mágico-religioso. É inseparável da virtude do cetro, inseparável da afirmação oracular. Quais são os aspectos principais desse tipo de palavra? O primeiro e mais importante é a eficácia. A língua grega o expressa pelo verbo krainen, cujo uso é coextensivo a todas as modalidades desse tipo de palavra. Krainen é a forma verbal do substantivo kratos, traduzido geralmente como força ou poder. um adjetivo como Theocrantos define sua aplicação no mundo dos deuses. São eles que realizam, que levam a cabo. Os deuses possuem o privilégio de decidir e levar a cabo. Apolo realiza mediante sua palavra e mediante sua palavra Zeus realiza tudo. É o domínio do irrevogável, mas também o do imediato, pois quando os deuses têm um desejo, seu cumprimento é rápido e os caminhos para eles curtos. Uma vez articulada, a palavra se converte em potência, força, ação. se o mundo divino é onde, por excelência, jamais uma decisão é tomada em vão, em que nenhuma palavra é gratuita, o mundo poético não goza de menor eficácia. quando Hermes imita ao poeta inspirado, que com arte e saber tange na lira harmoniosos sons, longe de pronunciar palavras vãs, inúteis, realiza aos deuses imortais. Mediante a potência do verbo poético, institui as potências do mundo invisível. Quando Apolo profetiza, realiza. A palavra oracular não é um reflexo de um acontecimento pré-formado e sim um dos elementos de sua realização. O louvor poético suscita uma realidade da mesma ordem. A palavra também aqui é uma coisa viva, uma realidade natural que brota, que se engrandece, que cresce. o homem cantado se engrandece com o canto. O mito no Mahabharata expressa muito bem esta concepção. Quando Indra, rei dos deuses, venceu ao demônio Vritra pelo bem dos três mundos, permaneceu ao princípio aniquilado, atordoado pela própria façanha. Desapareceu e viveu um longo tempo reduzido às dimensões de um átomo na minúscula cavidade de um caule de lótus em uma ilha do oceano situada na extremidade do mundo. Os deuses começaram uma grande busca pela terra e pelo ar, até que por fim descobriram, sobre as águas, o lótus em que se abrigava o deus minúsculo. Braspate se aproxima e dirige ao deus palavras encantadas, louvando-o por suas antigas façanhas. Levanta-te, Indra. Veja os sábios divinos que vieram se reunir em torno de ti. Grande Indra, Senhor, é por ti que todos os seres subsistem, tu que fizeste a grandeza dos deuses. Venha proteger aos deuses e aos mundos, grande Indra. Recobre a tua força. Assim, coberto de elogios, Indra começou a crescer pouco a pouco. Quando Píndaro e Bacílides falam da glória que cresce, que faz raízes, não se trata de uma mera imagem literária. A palavra é concebida verdadeiramente como uma realidade natural, como uma parte da Físis. da Físis. A Físis. A Físis. A Físis. A Físis. A Físis.